E aí galera, beleza? Bom, tá aqui hoje pra falar com os jogos que eu jogo Tem aqui o Clash, né, tem o Pokémon Tem o Anglishark, que é bastante legal War Robots, que, meu, é muito fera Guitar Band, mas o que eu vou jogar hoje é esse aqui Aposto que a galera já viu, tá bombando, é um jogo muito maneiro Vou colocar o áudio aqui Pra quem curte os heróis da Marvel, cara Nossa, esse jogo foi muito top A galera acertou demais esse jogo Tá, conta de bolsa, né, pra fazer, que nem a gente tá aqui Cegado, bateu o jogo Demora pra carregar, o jogo é meio pesadinho Só pra abrir, mas depois era de boa Eu tô jogando ali um tempinho já Mas, é muito fácil de ser o pá Muito fácil de subir de ninja Aqui tem alguns meus campeões Tem Bominado, Feiticeiro Escarlate, Colossus, Homem-Aranha Amém de Ferro, super, muito maneiro Senhoras Esquerdas Diva Tarni, Pantera Negra, Amém de Ferro normal A Gamora O Visão Punho de Ferro Opa Praxas do Soledoro Magia Tem mais uma visão aqui É, eu acho que eu percebi que são diferentes, tá Ele tem alguns tipos de heróis Né, tem vários modelos Então você vai encontrar todos os modelos da Marvel aqui É muito bacana Não, esse é iluminável bem aí, cara Um cristal Tipo, eu fui muito louco Um cristal normal, me deu Será de 4,3 Que é muito, muito forte Vamos lá pra batalha Missões Estou no nível 16 Então o nível tá uma alta assim Mas já tá dando pra bater legal Vou ver aqui O meu desafio já conclui 100% Bacana fazer 100% Você conclui Você pega todos os itens que tem na missão Na minha escada com os 97 Eu vou continuar Mas eu quero abrir o próximo capítulo Capítulo 2 aqui O segundo ato Que eu consigo abrir Depois que eu finalizar o primeiro Então eu preciso dos 4 capítulos aqui Pra finalizar o primeiro ato Então vamos lá Vamos lá E eu montar a minha equipe aqui Vou jogar pra vocês Escarvates Homem-Aranha Com o Abominável E o Colossus O bicho tá bacana, né Galera Vamos pra batalha Apesar que o Abominável é muito forte Porque eu posso jogar só com ele Que eu rebento todos Muito difícil eu perder com ele Começando a missão Vamos lá E aí, galera Quem curte a história Tem toda a minha história Que você tá vendo aí É bacana Recebi toda a batalha Que você vai ter Vê-se como é que conversa Antes da batalha Então esse coloque Olha o time em todos os cantos Do Cosme Eu nunca ouvi falar Do campo batalhante A Gamora falando Nem A batalha se contra o Wolverine Bacana que ele mostra Qual herói Se dá melhor Contra o seu oponente Nesse caso Nenhum dos meus heróis Tem um ponto positivo Ou negativo Mas quando acontece Mas passando o carro Ele na frente do herói Aqui fica mais certo Para cima do flagrante Ou quando você clica No seu oponente Ele aparece aqui no meio No verso Qual que é a probabilidade E isso Vencer a luta Então Pelo menos que eu binário Estou bem mais fraco Na probabilidade O Energia dele é bem maior Eu já vou ver Vamos lá Como ele é muito fácil Só toque na pele Então Não tem nenhum segredo Só pegue na pele Agora facendo Para a primeira batalha Eu vou começar a tirar é bom voltando aqui agora deixa da opção esperando aqui ó e se a galáxia tem seu campo de batalha os caminhos você pode seguir então é bacana se você pegar um caminho mais rápido terminar mas se você quiser pegar todos os itens e levar você a fazer tudo você faz a missão e pensei o voto eu vou pegar aqui mais rápido não é mais fácil e aí 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 a mim é muito forte né acho melhor e tá bem então mais baixo você vai ver que o importante é você você bate só em casa não pode ficar parada de tempo assim que é uma sequência aí é foda e aí e aí o cara contos eu não sei o que ele copia os golpes isso aqui A CIDADE NO BRASIL 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 Vem! 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 Nossa não para meu Deus do céu. Daqui a pouco eu vou ver quem quer. Vamo lá. Continuando o mesmo agora. Meu Deus do céu. Tem uma nova nova assim. Vamos ver o que ele vai falar. A gente tem um dos meus amigos mutantes. A gente tem um dos meus amigos. A gente tem um dos meus amigos. A gente tem um dos meus amigos. Meio que excelente. Não é tão baixo. Ele não fez nem a ver. Mas... Tem um dos meus amigos. A gente não fala. Tem um dos meus amigos. né... A gente tem um dos meus amigos. Tem um dos meus amigos. Nato com o mérito. Tem de��� tenant maus. Tem de dicas para ver o тобой. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.